Vou acionar aqui novamente Natália Mendonça, que está acompanhando o caso de uma adolescente que foi atacada à facada por uma colega de escola. Mais um caso que aconteceu na escola e a Natália vai trazer informação aí pra gente do que teria motivado esse crime, mais essa confusão, numa escola pública aqui da capital. Natália, conta pra gente. O Loares, a primeira informação que a gente passa aqui é para os pais de alunos aqui do Centro de Ensino em Período Integral, o professor Genesco Ferreira Bretas, que fica aqui no residencial Recanto do Bosque. É pra que tenham calma. Muitos chegaram aqui desesperados, às vezes por informações dos próprios filhos a respeito do que teria acontecido. E como os alunos estudam aqui em período integral, alguns estão vindo agora na hora do almoço pra levar os filhos pra casa, mas pode ficar tranquilo, porque já tá tudo sob controle. A gente vai explicar o que teria acontecido aqui durante a manhã, uma briga entre duas alunas, briga antiga que hoje, infelizmente, terminou no que seria uma facada, mas por fim foi apenas um corte. Eu tô aqui com a Enicleia Moraes, ela é coordenadora regional de educação aqui de Goiânia. Vamos explicar primeiro o motivo dessa briga, quando é que começou, quem são essas alunas, até mesmo pra acalmar quem tá em casa assistindo a gente. Isso mesmo, Natália. Essa divergência entre elas iniciou na semana passada por questões de namoro, né? E só que a escola já havia percebido essa indisposição entre elas e aqui a diretora percebeu que era um ponto de atenção maior, ela convocou o pai. Inclusive, o pai da aluna que feriu a outra estudante, estava aqui no momento do fato ocorrido. Ou seja, ele veio pra resolver uma questão da semana passada, quando a filha acabou machucando a outra colega. Exatamente. E isso é importante reforçar, que foi no pátio, não foi dentro da sala, era o horário do recreio, intervalo que a gente fala, né? E os nossos auxiliares de pátio estavam circulando e agilmente pegou a faca, segurou a estudante e tomou a faca dela. Então, foi um ferimento superficial. A primeira informação é de que uma outra colega, uma terceira colega, teria colocado fogo numa cortina de uma sala, pra chamar atenção pra esse local, enquanto essa briga acontecia. O fogo foi controlado, tá tudo ok. Aconteceu essa questão dessa menina de 14 anos entrar com essa faca aqui. E uma coisa que os alunos falam é sobre um detector de metais que tem aqui na escola, que ele é usado, mas ali até a hora do recreio, enfim. Como é que estava sendo usado e o que vocês pretendem mudar? É, nós vamos intensificar e melhorar a qualidade desse uso do detector de metal. Usado ele é, né? Mas nós vamos agora usar com mais critério logo no início, na chegada desses estudantes, porque nós entendemos sim que ele é um instrumento de prevenção eficiente. Com relação a essa aluna que agrediu, a que foi agredida, aos outros que viram todo o fato, tudo o que aconteceu, que tipo de acompanhamento esses alunos vão receber agora? Porque não deixa de ser um choque pra eles, né? O fato deles terem ligado pros pais, virem correndo, ah, vem me buscar, tô assustado, enfim. No auge, né, de tudo o que aconteceu. Que tipo de acompanhamento eles vão ter agora? Olha, nesse momento nós já estamos aqui com a nossa equipe da gerência de saúde, que são psicólogos, já estão nas salas de aula, inclusive nas salas dessas estudantes, já começando um trabalho que não vai findar hoje, Natália. Nós também contamos já, o Estado de Goiás conta com a equipe multiprofissional, com psicólogos, assistente social, que durante um tempo vamos estar fazendo um trabalho de perto aqui com todos os nossos estudantes, né? Então nós queremos pedir aos pais que fiquem tranquilos, que todas as providências que deveriam ser tomadas já foram, né? E que agora nós estamos no horário do almoço. Estamos com a maioria dos estudantes, inclusive almoçando. Uma última informação, Aloares, a adolescente que agrediu a colega tem 14 anos, a faca que ela trouxe e ela foram levadas para Depay. A adolescente machucada foi encaminhada para o gol. Chegando lá, o médico constatou que não houve uma perfuração, foi apenas um corte. É caso apenas de dar um ponto ali. Claro que fica o susto, né? Fica o medo e tudo mais. Mas como a Nicléia disse, ela vai ser acompanhada. E os demais alunos também passam a receber esse tipo de acompanhamento para que consigam entender o que aconteceu e levar isso da melhor forma possível para que não aconteça mais. Natália, eles têm levantamento após a pandemia. Aumentou esses casos de violência nas escolas entre alunos ou é uma percepção nossa diante dos casos um pouco mais graves? O Aloares está reforçando aqui, a Nicléia, a questão da pandemia, né? A volta dos alunos para dentro da escola. Muito se falou de alunos mais agressivos, até mesmo estranhando o ambiente da escola, né? De ter que se adaptar novamente. Existe algum levantamento, dados talvez, eu não sei se você tem de cabeça, em relação a essa questão de agressões contra alunos dentro de escola, dessa questão da violência também dentro das escolas, principalmente pós-pandemia? O dado eu não tenho aqui preciso. Mas digo que ao retornar, nós tivemos situações mais gritantes, né? E que agora o Estado de Goiás, ao profidenciar essa equipe multiprofissional, que independente, não precisa acontecer um fato como este, para eles estarem dentro da escola. Então, esse acompanhamento que vem dando essa importância, né? Nos fatores socioemocional, tem já diminuído bastante esses comportamentos de agressão dos nossos estudantes. Isso a gente percebe em todas as idades, né? Aqui são alunos mais velhos, a gente vê que tem aqui uns bem grandões, a gente fala, nossa, será que a estudante é mesmo, né? Mas assustados também com essa situação, né? Muito assustados e com razão, né? A gente assusta mesmo, porque o ambiente escolar não é para esse tipo de coisa, né? Então, isso é inaceitável e estamos tomando as providências e vamos fazer um trabalho mais de perto aqui, para a gente detectar o que de fato precisa ser intensificado. É um trabalho em parceria, né, Oloares? Tem a questão da escola, dos professores, coordenadores, secretaria de educação, e tem o trabalho feito dentro de casa também. A gente percebeu muitos pais chegando aqui desorientados, alarmando o aluno. Às vezes, podem ter também aquela questão de chegar em casa, conversar, orientar o filho, né? Perguntar se conhecia aquela colega e tudo mais, e tratar isso, esse assunto em casa também. É muito importante, né? Pais, olhem as mochilas dos filhos de vocês, né? Acompanhem de perto, pergunte como que foi na escola, né? Se tem alguma coisa importante que ele poderia te dizer, porque essa parceria família-escola dará muito certo. Mas cada um precisa assumir o seu papel. Inclusive, Oloares, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas essa aluna que agrediu já precisava de acompanhamento psicológico, já enfrentava alguns problemas, né? Enfim, e precisa desse acompanhamento. Mas desde antes, a escola já tinha percebido isso. Por isso, o pai dela já tinha sido chamado aqui hoje para uma conversa, quando infelizmente tudo acabou acontecendo. É uma situação, Natália, que a gente tem visto, né? Ou seja, isso que a gente vê nas ruas, na sociedade, essa violência que a gente tem acompanhada, essa irritabilidade, isso é a sociedade inteira, né? Nós estamos precisando de ajuda. Todos nós, independente de condição social, de classe financeira, todos nós estamos precisando de ajuda, né? Todos nós precisamos de amparo, de apoio. Agora, na escola, é o suprassumo do que, às vezes, não tem em casa. A criança, o jovem, é muito comum nas reuniões, não sei nem, acho que ela até pode falar melhor para a gente, Natália, muitas reuniões de pais, né? Na escola, muitos pais nem comparecem. Tem pai que nem sabe quem é o professor do filho, não sabe nem quem é o diretor da escola. E aí acaba, ou seja, muitos pais estão jogando ou mandando os filhos para a escola e não acompanham nada. Ou seja, escola tem que dar conhecimento e não educação. Quem educa é pai e mãe. Então, infelizmente, muitos pais não acompanham no dia a dia o que o filho faz ou leva para a escola, né, Natália? Independente da idade, né, Oloares? Tem que acompanhar, assim, não é porque chega nessa fase de 13, 14 anos, às vezes já vem até para a escola sozinho, que é totalmente independente. Oloares está reforçando aqui, às vezes, até na reunião de pais. Há uma ausência muito grande desses pais, né? Tudo bem, tem aqueles que trabalham o dia inteiro, mas tem sempre aqueles que conseguem dar um jeitinho para acompanhar a rotina do filho. Exatamente. E nós sabemos que é direito do pai acompanhar a vida escolar dos seus estudantes, Oloares. A gente disponibiliza uma declaração de comparecimento, mas que precisa ser colocado na lista de prioridade, sim, dos pais, de todos nós que temos filhos, porque eu também tenho filho nessa idade, né? E não podemos abrir mão achando que a escola é capaz de preencher todas as lacunas necessárias na formação, na criação dessa criança. Excelente. Oloares? Ô, Natália, é só para a gente encerrar, reforça onde a escola, e eu queria que você tranquilizasse também os pais, né? Que bom que a Natália já abriu fazendo isso, né? Tem muitos pais aqui mandando mensagens, onde é a escola, meu filho, aquela coisa... Calma, calma, a situação já está sob controle, né? Então, muitos pais preocupados, né? Onde essa escola, meu filho está lá, onde... Não, calma, calma aí. A Natália vai dizer, onde é a escola, mas de antemão, tudo já está sob controle aí na situação, né, Natália? Tudo controlado, está tudo tranquilo, viu, pessoal? O pessoal da Polícia Militar, inclusive, esteve aqui, já fizeram o trabalho deles, todo mundo sendo acompanhado. Eu peguei aqui até uma colinha, porque o nome da escola é muito grande, é Centro de Ensino em Período Integral, professor Genesco Ferreira Bretas, fica aqui na Avenida do Bosque, no residencial Recanto do Bosque, dentro de Goiânia. Então, vamos ter tranquilidade, para os pais que estão em casa, que às vezes os filhos nem ligaram para alarmar, porque perceberam que a situação já tinha sido controlada, não precisam vir aqui, o filho vai ficar aqui em período integral, saem às 5 horas da tarde, normalmente, um dia que vai seguir aqui normal, e as alunas envolvidas nesse evento, nisso que aconteceu, estão sendo acompanhadas de perto também, Oloares. Obrigado, Natália, obrigado pela informação, e que os pais continuem, ou façam, né, acompanhamento dos filhos, o que está levando para a escola. Não é, gente, enquanto for menor de idade, o pai tem, sim, direito em saber a senha do celular, tem direito em acompanhar as conversas, tem direito em abrir a bolsa, né, claro que todo cuidado ali, conversando e mostrando a importância, mas até abrir a bolsa do filho, para saber o que ele está levando para a escola.